Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. A minha receita de hoje é uma conserva. Os ingredientes são Vou usar 3 pepinos, cenoura, 2 cabeças de cebola, essa abóbora aqui, 2 chuchu, 6 folhinhas de louro, orégano, vinagre e sal. A gosto. Agora gente, vou começar. Ó gente, primeiramente eu vou lavar, depois eu vou descascar. Ó gente, primeiramente eu vou descascar. Ó, 2 chuchu. Ó gente, isso aqui é abobrinha, ó. Eu acho que eu não vou nem precisar dela toda, talvez eu vou usar só metade. Aí gente, nessa panela aqui eu vou usar 2 litros de água, que é pra condinhar. Eu vou medir aqui, ó. Um litro. Ó gente, barulhinho. Aí aqui gente, o primeiro passo é descascar a cenoura. E a cenoura tá nova, ó. Tá bem sequinha a cenoura. Corante, ó. Corante, ó. Aí, gente, isso aqui eu vou descascar também Eu vou descascar também Ó, gente, se vocês não quiser que fique essa nodinha na mão do chuchu Vocês passam um pouquinho de óleo na mão Eu esqueci, não passei na minha Ó, gente, isso aqui é bom, essa conserva Aí vocês tem que usar em cima da mesa Aí toda hora que vocês for almoçar, jantar Vocês pegam um pedacinho e colocam em cima do prato pra comer Ó, gente, já descasquei tudo aqui, ó A cenoura, o chuchu Agora aqui a abobrinha eu vou só cortar ela pra tirar aquelas tripinhas de dentro Pra poder cortar o tamanho dela Vai tirar só essa tripinha aqui, ó Esse aqui tu pode colocar com casca também Porque pra tirar casca aí Ou pra tirar casca não vai ficar nada Gente, eu falei tripinha, mas é a semente da abóbora Tá desculpando aí que a gente erra Olha aí, gente, tira isso aqui tudo aqui, ó Agora é a vez do pepino, ó Tirar só essa pontinha aqui, ó Já tá lavado Ó, gente Terminei aqui, agora vai pro segundo passo Ó, gente, agora eu vou cortar, ó Vou cortar desse tamanho aqui, ó Vou cortar muito pequeno, não Aí a cenoura, gente Vou cortar mais pequeno Porque ela é mais dura pra cozinhar Ela não vai cozinhar, não Vou só dar um sustinho nela no fogo Aí tirar Porque isso aqui é conselho Isso aqui não é pra cozinhar Olha aí, gente Já cortei a cenoura, o chuchu Agora tá na vez do pepino Aí, gente Eu quero encher esse vidro aqui, ó Esse vidro aqui Aí se der de encher esse vidro aqui E sobrar alguma coisa Aí eu vou fazer outra coisa com o resto Fazer uma saladinha pra comer Aí eu vou fazer outra coisa com o resto Então, eu vou fazer outra coisa com o resto Agora vou lavar a cebola Passar a água aqui na cebola Cebolinha aqui eu vou colocar essa cebola aqui pra dar um gostinho Olha aí gente Agora vou Terceiro passo é que é colocar no fogo Olha gente eu vou usar Vou preparar aqui pra vocês verem Uma colherzinha dessa de sal Sal Três folhinhas de louro Um pouquinho de orégua aqui Pra dar um tchan Fica gostoso Um copo dessa aqui americana De vinagre Olha gente Agora eu vou levar o fogo Aí gente eu vou levar Vou colocar agora dentro da panela Mas isso aqui não é pra deixar ferver E cozinhar não Quando começar a ferver você apaga o fogo Que é pra começar o quarto processo Pra fazer a A conserva Olha gente Vou colocar aqui Espero que essa panela Acabe tudo E é dois litros D'água aqui Que eu coloquei Vai caber Vai gente Aí ó Aí quando começar a querer ferver Eu vou apagar o fogo Daqui a pouco eu mostro pra vocês Olha gente Vocês viram que eu coloquei lá Os legumes lá Mas não coloquei a cebola A cebola é na hora de preparar Pra colocar no vidro Eu vou mostrar pra vocês Passo a passo Olha gente Mais dois litros de água Porque enquanto vai Frevendo aqui Levantar pra frever aqui A fervura aqui Essa água aqui Tem que tá quente Tem que tá fervida Que é pra me fazer a Acontece Vou colocar aqui Porque eu não vou usar Essa água aqui não Vou usar essa água Olha gente Aqui ó Agora eu vou apagar Já tá fervendo aqui Eu vou apagar Vou apagar Porque isso é um susto Aí essa água aqui Que vai frever aqui ó Tá começando Pra me colocar Dentro do vidro Gente agora eu vou Colocar aqui Olha gente Como é que tá aqui ó Dois litros d'água Vou apagar Essa água aqui Eu vou precisar Pra me colocar Na conserva Olha gente Como é que tá aqui Agora eu vou tirar daqui Colocar aqui Essa água aqui Eu não vou usar ela não Olha gente Já tirei tudo De dentro daquela água lá Eu vou usar essa água aqui Talvez nem use tudo Porque aqui é dois litros De água Mas eu vou colocar aqui E vou ver Tanto de água Que vai pegar Agora gente Eu vou Primeiro fazer assim Primeiro colocar Ó gente O primeiro O chuchu Ó gente Só o chuchu Porque tá quente Aqui ó Olha o chuchu Já foi tudo Já Agora a cenoura Gente Depois que tiver aqui Dentro dos vidros Ele vai misturar Mas eu quero fazer assim É o meu jeito Aí gente Aí gente Eu vou fazer aqui Cebola Eu fiz questão Vou colocar lá Assim mesmo Cebola Aí gente Três folhas de louro Vai ser outro copo De vinagre A medida A medida Desses copinhos americanos Sal Uma colher de sal De novo Pode fazer Ver que tá aqui Que ele não vai ficar saudável Pouquinho de orégano Vocês colocam o gosto De vocês Agora chegou a vez Da água Tente Aí gente Eu vou colocar Nessa panela Aqui que eu vou colocar Pouco a pouco Ó Água quente Colocar água assim Ó Pra descendo Que não dá pra baixo Aí gente Pediu Nessa receita Eu tava pedindo Dois litros d'água Mas se eu fosse fazer Dois litros desse aqui Como eu fiz só um Né Aí Não foi nem Muita água Vou colocar mais Só um pouquinho De água aqui Ó Aí gente É só Aí eu tô tampando aqui Pra vocês verem Que eu tô tampando Né Mas eu vou ter que destampar Pra poder Vou tampar ele Só quando esfriar mais Porque aqui Tá água quente Aí ó Vocês verem aqui Como ficou Ó aí gente Eu vou deixar aberto Pra esfriar Depois de esfriar Que eu vou tampar Porque senão Vai dar pressão Na tampa aqui Viu Ó aí gente Eu espero que vocês Tenham gostado Comer firme e conserva Ó gente As coisas que eu botei aqui Ó Coloquei uma colher de sal É o total De colocar uma colher de sal Porque eu tinha colocado Uma colher de sal Pra cozinhar Né Pra dar um susto Pra cozinhar um pouco Aí fica muito sal Aí eu coloquei Mais um pouco de sal Porque não pode comer muito sal Gente E uma conserva dessa aqui Pra comprar no supermercado É mais caro Mais caro Dá de você fazer em casa Vocês colocam O que vocês quiserem colocar Colocou pimenta Mas eu não Não coloquei pimenta Porque essa daqui Eu quero ser pimenta Aí vocês Quando esfriar Vocês guardam ela Depois de uma semana É começar a comer Vocês começam a comer ela Aí ela já tá boa pra comer Ó Vocês tá vendo Coloquei água Eu coloquei água aqui Desceu tudo O tempero já desceu Aí eu vou esperar Só esfriar Pra tampar Espero que vocês tenham gostado Do jeito que eu fiz A conserva Inscreva no meu canal Deixe seu like Gente Compartilhe Ative o sininho Pra me ajudar Viu Pra me ajudar E muito obrigada Um abraço Pra cada um dos meus inscritos Tchau E aí Tchau